E aí, vamos para a natureza? Aqui suga a água, viu? E aí, vamos. E aí, pegou a Letícia. Pegou a Letícia. Nem falou comigo, macho. E aí, pegou a Letícia. 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 Conseguiu? Cadê? Pronto. Está feita a refeição. Fogo para quê? Não é não. Cadê o fogo? Ah, não sei se está agindo. Tranquilo é, velho? É. Trouxe rede, tu? Trouxe. Você não vai fazer fogo, não? Eu vou fazer fogo. Vou fazer. Presente aqui do Luiz Henrique da Easy Fire, que o Acris distribuiu para a gente, que são as lascas de madeira de pinos com resina. A gente vai testar agora acendendo a fogueirinha aqui na sede do Ceará Altidó, Fazenda Terra do Sol, em Calcaia. Se inscreva aí. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Está cheio. Tem até teia de aranha, é bom que já vem proteína, viu? Tchau, Tchau. Você vai dar isso aí para a Ana? Vai lá para ele passar para a gente, para ela passar para o maio dela. Está gravando? Eee! Tá quente? Estaruguzinho de madeira. Como é que tá quente? Como tá quente aqui? Beleza, hein? Samuel! Tu chegou a cortar ele? Chegou a fazer, né? Olha as barbelas, esse bicho tá cego, cego. Bicho, é vermelho. Esse daqui é o tal do fatwood. A ideia é exatamente que ele segure o fogo de uma maneira melhor do que uma madeira comum, digamos assim, tá? Vamos ver se realmente continua acesa, né? Se fosse uma madeira normal, já teria apagado. Tá vendo? Esse daqui é a resina do pinheiro, que é inflamável. O chamado fatwood, né? Ou madeira gorda, ou o coração do pinheiro, enfim, tem uma série de... A gente vai agora acender aqui. Acender nossa fogueirinha pra gente poder almoçar, né? Ai, caralho! Pronto, acendeu. Agora a gente vai alimentar ela aqui. A gente possa fazer esse foguinho. Pronto. Eu tô olhando pra terra, deve ser rolado. Sobe a tampa aí. Acho que ele já rolou aí. Se passar, ele queima. Tá zerado. De nada. Deixa a bunda. Nego, tu botou a água. Ah, sei. Essa água eu não neguei, não. Eu tomei, porque... Essa água eu não neguei, não, viu? Ao invés de um cuscuz que eu vim fazer. Caralho. Vou ter a costeira sem cuscuz. E demorando e demorando, aí eu olhando. A costeira tava estranho, né? Ele deu bom aí. Fizinho, tô criando umas bolhas. E arrumando. Ai, quando eu peguei nela que eu senti o... Puta que pariu, não vou ter... Tem sal aí? Tem. Sal rosa. E aí? Uhum. Me extrai. Casual, casual. Casual, casual. Eu to dirigindo assim. Eu to filmando a filmagem. Tô passando. Ah, meio que me alfinha. Tô gostado até o tempo. Meio que me alfinha. Tá. Um dá nem as costas. Tá bom. 又i. Ai, 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 por aí. Não, será que... A gente passou por ali, assim, e ali. Pariu, viu, mano? Eu acho que aí vai dar atrás da casa, não tem passagem, não. Aqui. 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 Bom, galera, a gente está saindo agora aqui da área do açude da Fazenda Terra do Sol, em Calcaia, sede do Ceará Altidorm 2020. E viemos exatamente para fazer um assentamento, digamos assim, de teste, para que a gente pudesse ver como estão as áreas de camping e também onde vão ser realizadas as trilhas, as oficinas durante o evento. Então, se você não se inscreveu ainda ou se você ainda não ouviu falar do Ceará Altidorm, acessa aí o link ou o perfil do Instagram do evento e você tem acesso a tudo o que vai acontecer, programação, oficinas, quem são os organizadores e tudo mais. De 5 a 7 de setembro desse ano, a gente aguarda vocês. Tamo junto e vamos para a natureza! Transcrição e Legendas Pedro Negri